Canal Pretz FC no YouTube, quero falar da vitória do São Paulo sobre o Corinthians 1x0 no estádio do Morumbi. Gol de pênalti marcado pelo Reinaldo, falta do Manuel em cima do Vitor Bueno. Foi pênalti, a arbitragem marcou corretamente e o São Paulo conseguiu a vitória. E além do resultado importante no que representa um clássico diante do seu rival, atenção pessoal, aos incautos são paulinos, os caras de pouca fé, do clube da fé, que não acreditavam no Fernando Diniz, o início do trabalho do Fernando Diniz é muito bom, são 8 pontos em 12. Ah, mas só ganhou por 1x0, mas ganhou, e ganhou de maneira consistente, jogando mais do que o Corinthians, principalmente no segundo tempo, onde foi superior. São Paulo agora foi a 43 pontos, igualou o Corinthians, e encorpa, cresce realmente para ter uma vida longa no Campeonato Brasileiro. Quem sabe o São Paulo já não possa vislumbrar mesmo um G4, ultrapassando o seu tradicional rival. Então fica a marca do futebol apresentado pelo São Paulo com o trabalho do Fernando Diniz. Aí os jogadores compraram a ideia e estão cumprindo rigorosamente o que pede o treinador. E na bola e na questão tática, o São Paulo também foi superior ao Corinthians. O Corinthians dá sinais de desgaste físico, até de uma certa, como é que eu posso dizer, de uma certa saturação do seu esquema de jogo, ganhando de vez em quando, contra o Atlético Paranaense já escapou da derrota na arena, empatando em 2x2, e agora contra o São Paulo também jogou pouco. E isso vai para a conta do Fábio Carilli, que admite que o time não tem jogado bem, e também com o final de temporada, com alguns jogadores caindo de produção na questão técnica. Então, em linhas gerais, a vitória do São Paulo acabou sendo justa pela bola que teve para ganhar. Além disso, o Igor Gomes também perdeu um gol na frente do Cássio no final do jogo, que poderia ter feito 2x0. Mas o que fica é o bom início de trabalho do Fernando Diniz, e hoje um São Paulo mais consistente em relação ao Corinthians mais saturado. Corinthians perdendo espaço, perdendo jogo, e o São Paulo ganhando, ganhando variações, ganhando técnica e ganhando também conceito junto aos atletas, para que tenha, quem sabe, uma classificação bem melhor do que se imaginava no Campeonato Brasileiro. O que vem pela frente agora são jogos importantes, faltando 13 rodadas, 39 pontos a disputar, e o São Paulo vence um clássico que ainda terá pela frente, evidente, jogos importantes, assim como o Corinthians. O Corinthians tem que enfrentar ainda o Palmeiras, o Flamengo e também o Santos. Os três times que estão ponteando a tabela, o Corinthians tem que enfrentar. Realmente não é muito fácil. O São Paulo ainda tem os dois clássicos, contra a Palmeiras e também contra o Santos. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer, mas com certeza fortes emoções virão pela frente para as duas equipes. Mas no clássico, no Morumbi, o São Paulo mereceu o resultado e foi melhor. Canal Prédice FC no YouTube, se você gostou desse vídeo, dê like, e também ative o sininho para receber conteúdos exclusivos do nosso canal. Além disso, na descrição do vídeo tem o link do Annexbet, o nosso parceiro. Você clica lá, se registra no site e no portal do Annexbet e pode fazer apostas online em várias modalidades esportivas. Divirta-se e continue sempre conosco por aqui. Tá legal, pessoal? Grande abraço e até a próxima.